Bastou apenas uma, uma pequenina e inocente mentira, para que o relacionamento se acabasse. Seja um relacionamento afetivo, um relacionamento profissional, uma amizade, todas as vezes que entra uma mentira, perde-se a confiança, credibilidade e o respeito. Então, mentira é um vício, mentira é um hábito nocivo que temos que eliminar de nossas vidas. Então, para que você construa bons relacionamentos, relacionamentos de sucesso, preste atenção e não minta, mesmo que seja aquela mentirinha que as vezes a gente julga inocente. Mas isso não é pior. O pior é quando o mentiroso mente e acredita na própria mentira. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu sou Débora Martins. Acompanhe a série Como Construir Relacionamentos de Sucesso. Um forte abraço e até a próxima.